Pedro Passos Coelho apareceu esta segunda-feira em Faro na campanha da Aliança Democrática. O antigo Primeiro-Ministro criticou a governação socialista em diversas áreas, incluindo a imigração. E lembro-me também de uma intervenção que aqui fiz por acaso em 2016, ainda no Pontal, em que disse nós precisamos de ter um país aberto à imigração, mas cuidado, precisamos também de ter um país seguro. Na altura, o Governo fez ouvidos moucos disso e, na verdade, hoje as pessoas sentem uma insegurança que é resultado da falta de investimento e de prioridade que se deu a essas matérias. Não é um acaso. Este discurso já suscitou críticas à esquerda e elogios de André Ventura. Eu pergunto, Pedro Passos Coelho terá de apoiar Luís Montenegro ou dar um estalme na cara e uma lição a Luís Montenegro? Só pode ter sido isso. Por isso, eu queria agradecer daqui, desde este comício, não me levem a mal, ao meu amigo Pedro Passos Coelho, por ter conseguido, em poucos minutos de discurso, ter explicado a Luís Montenegro tudo o que eu ainda não consegui explicar em dois anos de liderança de Luís Montenegro. Focada na campanha distrital, Rita Júdice mostrou-se alinhada com Luís Montenegro na necessidade de imigrantes, com a devida integração e recusa a ideia de insegurança no país. Eu não vou comentar as declarações do... Mas não acha que pode ser um pouco perigoso? Não, eu acho que as interpretações depois fica com quem as quer fazer. A imigração é essencial e nós temos falado com muitos empresários, com muita gente aqui no distrito, que nota a essencialidade da imigração, claro que com a preocupação de haver uma boa integração nas escolas, nos centros de saúde e na habitação, e isso é a preocupação de todos que querem, é preciso a imigração, é preciso ter boa integração. Aliás, que é o doutor Luís Montenegro que tem falado muito nisso, integrar, receber, mas integrar, e é essa a preocupação. A insegurança existe em todo o lado e temos que também trabalhar para que o país possa ser um país pacífico como tem sido e como se tem mantido, graças a Deus. Não noto nenhuma insegurança maior nas ruas, não sinto qualquer ligação entre uma coisa e outra. Acho que isso é... são interpretações absurdas, não faz sentido nenhum. Sem grandes comentários a este assunto, a candidata da Aliança Democrática foi colhendo apoios pelas ruas de Coimbra. Desde antigos militantes que mostram o cartão orgulhosamente do PSD e que estão com a AD, até pessoas que estavam muito descontentes com a situação do país e que querem mudar, e também pessoas que estão um bocadinho desalentadas porque se calhar até votavam no PS, tinham votado provavelmente no PS e acharam que ele desperdiçou uma banheira absoluta e acho que isso não estou a querer perdoar facilmente. A campanha ainda vai no início e a Aliança Democrática quer apostar na proximidade. Tudo para conquistar o maior número de lugares pelo Círculo de Coimbra no dia 10 de março.